Opa, lelê! Chegou, delícia, big! É pra quem que viu? Se você quer o pior, toma aí o pior que você quer 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 Prepara geral, volta a mão na cabeça meu cu Toma aí o pior que você quer Toma aí o pior que você quer Toma aí o pior que você quer A CIDADE NO BRASIL Música Música